Tá aí o som do grave estourado dos paredões Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Ela dispensa baladas Mais amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama na pressão Obrigado meu DJ Que prazer participar desse trabalho Meu nego Deus abençoe viu Conjunto e misturado Diferente dos iguais Bora meu vaqueiro Tamo junto meu astro É mais uma do DJ E aí Chama Bo 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 Legenda Adriana Zanotto